Ah, eu não uso cueca porque me incomoda, eu não uso cueca porque ela me aperta, eu não uso cueca porque é desconfortável Se esse é o motivo de você não usar cueca, você tá usando a cueca errada Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor modelo de cueca pra você usar Caso você esteja na dúvida, tipo, meu Deus, qual cueca eu uso? Tem tanto modelo? Essa que eu tô usando realmente é a melhor? É a que vai me dar o melhor visual? É a que vai me dar o maior conforto no dia a dia? Qual cueca que eu uso? Cara, relaxa, nesse vídeo eu vou te falar qual é a melhor cueca pra você usar, beleza? Vou começar aqui o vídeo falando de quais são os principais modelos de cueca pra você conhecer antes de eu falar qual é a melhor Então, os modelos de cuecas mais comuns são a samba canção, a boxer, a sungão e a slip Esses quatro são os modelos mais comuns Tem dois modelos que eles não são tão comuns, que é a jog strap e a tanga Que são outros modelos que já não são tão convencionais assim Mas resolvi falar aqui nesse vídeo, pelo menos pra nível de conhecimento E também, geralmente, quando eu falo sobre modelos de cueca aqui no canal Falo só das principais e aí, geralmente, vem a galera e fala Ah, e a jog strap? Ah, e a tanga? Então, nesse vídeo aqui, resolvi colocar esses dois modelos que já não são tão convencionais assim A samba canção é aquele modelo de cueca mais larga, parecendo um short, sabe? Ela é mais comprida e ela é mais larga e ela, assim, muito usado pra dormir Tem a galera que costuma usar com roupa social, às vezes Embora eu não acho que seja a melhor cueca pra usar nessas ocasiões Eu acho mais interessante essa cueca pra dormir Essa é a samba canção A cueca boxer é aquela que é um pouco mais comprida Ela pega no meio da coxa Então, esse é o modelo da cueca boxer O modelo da sungão, ela já pega no início da coxa Tem a galera que faz uma confusão e sai falando que tudo é boxer e tal Não, tem essa diferença Boxer, meio da coxa Sungão, início da coxa Cueca slip é aquela cueca que ela pega ali na virilha Então, ela é uma cueca mais curta, ela é uma cueca mais cavada E aí, gente, existe a diferença da cueca slip e a tanga Essa é a tanga Então, tem uma galera que quando eu falo cueca slip mais cavada A pessoa visualiza a tanga Não, existe essa diferença entre elas, beleza? E a jog strap, que é a última cueca Lembrando que essa tanga que eu tô mostrando aqui É uma cueca que já não é tão convencional Já não é, é até, nem é tão fácil você conseguir encontrar ela em loja física Você consegue encontrar mais pela internet Mas em loja física, acaba que não é tão fácil assim de encontrar esse modelo de cueca Assim como a jog strap, que também não é uma cueca convencional como a tanga Então, são esses dois modelos aí que eles não são tão comuns Essa daqui, a jog strap Saiu um vídeo aqui no canal que eu falei detalhadamente sobre essa cueca Como ela surgiu, pra que ela surgiu, como ela é usada Ela é usada só de forma sensual, não é? Enfim, vou deixar esse vídeo aqui no card Vai lá dar uma olhada E aí, esses são os modelos de cueca que eu quero abordar nesse vídeo aqui Vamos lá, que eu vou te dizer qual é a melhor cueca pra você usar Primeiro, em relação, antes de falar do modelo A melhor cueca pra você usar, você tem que ficar atento com o material O material, ele é muito mais importante do que o próprio modelo em si Por quê? Se for uma cueca com tecido sintético Cara, isso vai ser um caos na tua vida Porque, além de não ser confortável Vai te deixar com um mau cheiro terrível Porque ele não deixa a tua pele respirar Então, fica aquele suor Porque a gente transpira muito na parte íntima Então, não fica um cheiro muito interessante De repente, até o final do dia Uma cueca de tecido sintético Então, o melhor tecido que você pode usar é Algodão ou modal Porque são tecidos que deixam a sua pele respirar durante o dia Ela vai deixar esse suor, sabe? Ela vai absorver esse suor E deixar o ar passar Então, vai circular o ar ali E você não vai ficar com esse mau cheiro E com esse desconforto E aí, eu quero indicar pra vocês aqui Uma marca que tem as cuecas feitas de micromodal Que é esse tecido que eu falei aqui Que é um dos melhores pra cueca Que é a Insider Além disso, as cuecas da Insider Eu até separei aqui pra mostrar pra vocês Ela, aqui ó Essa aqui é uma cueca boxer Da Insider E aí, ela não tem costura lateral Tá vendo? Olha só Ela não tem a costura lateral Nem de um lado Nem do outro Ela não tem essa costura A costura dela Fica na parte aqui da frente E na parte de trás Aqui na parte do elástico Tá vendo? E aí, ah Que interessa esse lance da costura Que você tá falando aí, Tiago? O que interessa Me conta aqui embaixo Se você já não usou Alguma vez na vida Uma cueca que tinha costura Aqui na lateral E às vezes Ou a cueca tava muito apertada Ou o short A calça que você botou Tava apertada E aí ficou aquela marca Daquela costura Que fica incomodando Chega a dói aqui do lado Na cintura Porque tem essa costura lateral E ainda é uma costura grossa Então, isso dá um desconforto Muito grande Porque coça Machuca Não é legal E aí As cuecas da Insider Não, ó Elas não têm Essa costura lateral Essa aqui é a branca E tenho aqui também Pra mostrar pra vocês A azul marinho, ó Tem outras cores lá no site também E aí eu quero indicar Essa cueca pra você Porque esse material Assim, é o melhor São as cuecas que eu uso No meu dia a dia Uso pra treinar Enfim Eu só uso as cuecas da Insider Porque o conforto É assim É... Só você usando Usa que você vai ver A sensação É que você não tá usando nada Mas ao mesmo tempo Você sente que tá usando alguma coisa Porque eu não consigo É... Não usar cueca Então me sentir livre demais É uma coisa que me incomoda Eu não me sinto bem Então as cuecas da Insider Dão essa segurança De que tô usando alguma coisa Mas não é aquela Não aperta, sabe? Não é... Não causa desconforto Ah, e uma outra coisa As cuecas boxers da Insider Elas não enrolam na coxa Isso assim É surreal Porque eu odeio usar a cueca boxer E fica enrolando na coxa Aí você tem que ficar Ainda mais quando tá de calça Aí tem que ficar dando um jeito De desenrolar a cueca ali Enfiando a mão no bolso Enfim Um caos Um terror Muito tempo que eu não sei o que é isso Porque já tem muito tempo Que eu uso essas cuecas aqui da Insider Inclusive tem cupom de desconto Que é T12 Te dá 12% de desconto Na compra de qualquer produto Lá no site da Insider Incluindo as cuecas Porque lá tem camiseta Inclusive essa aqui que eu dou É da Insider Tem meia Tem bermuda Enfim Vai lá dar uma olhada Tô deixando o link da Insider Aqui na descrição do vídeo E o cupom de desconto T12 também E aí vamos lá Qual o melhor modelo de cueca Pra Pra gente usar Eu vou falar aqui em relação A pesquisa E depois eu vou falar A minha opinião Em questão de pesquisa De várias que já foram feitas por aí A maioria dos caras Preferem a cueca boxer Que é esse modelo aqui Tá vendo? Que é o que vai No meio da coxa Então A maioria dos homens Preferem esse modelo de cueca Aqui pra usar Segundo pesquisas Inclusive as mulheres também Gostam mais do visual Dos homens Com uma cueca boxer Do que com esses outros modelos Que eu falei aqui Estatisticamente O melhor modelo de cueca Pra usar É a cueca boxer Mas eu quero fazer uma observação aqui Junto com a minha opinião Com o melhor modelo O melhor modelo Na minha opinião Que eu mais gosto de usar É a cueca slip Eu acho que ela me dá Segurança Conforto E ela é mais arejada No dia a dia Enfim É um modelo de cueca Que eu mais gosto de usar E aí a observação Que eu quero fazer Nessa pesquisa Que foi feita É o seguinte Com base Na minha pesquisa Aqui no canal Vários homens Acabam optando Pela cueca boxer Por nunca na vida Terem experimentado Uma cueca slip Ou a época Que usou a cueca slip É quando era criança E aí Depois que cresceu Ficou com a mentalidade Que é cueca slip Ou é cueca de criança Ou sei lá Qual outro motivo Não teve a curiosidade Ou a vontade De experimentar Mais uma vez Essa cueca slip E usar no dia a dia E aí A grande maioria Que eu falo aqui no canal Às vezes que assisto Os vídeos aqui Ou lá no Instagram Quando eu falo Sobre esse assunto lá Quando compra Uma cueca slip Pra usar Me manda mensagem lá Depois falando Caraca Thiago Depois que você falou Da cueca slip Comprei uma E cara Realmente é o melhor modelo Eu uso direto Tô trocando as minhas cuecas Pro modelo slip Ah Eu nunca tinha usado Porque eu achava Que era modelo de criança Ou eu não usava Porque achava Sei lá Que era cavada E tal Por isso Nunca tiveram A vontade de usar Ou a curiosidade E aí Depois que usaram Que experimentaram Acabaram trocando Tanto a opinião De achar que a slip Era melhor E trocando também Começou a trocar As cuecas ali Pela cueca slip Então fica aí Os dois melhores modelos De cueca Pra usar É a boxer E a slip Beleza? Me conta aqui nos comentários Qual modelo de cueca Você se sente mais confortável Se você já usou Algum desses outros Que eu falei aqui A samba canção A tanga Ou até mesmo A jockstrap Me conta aqui nos comentários Se você já usou Esses outros modelos De cueca E qual foi a sua experiência Com eles Se você discorda De mim Tipo Não Thiago Eu acho que tal modelo É melhor Me conta aqui no comentário Que eu quero saber Porque assim Vocês não tem que concordar Com o que eu estou falando aqui não A gente tem que trocar Uma ideia Que eu falo aqui no vídeo E depois a gente continua Conversando aqui nos comentários E aí me manda a sua opinião aqui Beleza? Se você assistiu esse vídeo Até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Conforto Pra você saber que As cuecas Elas devem ser confortáveis Não são peças desconfortáveis Porque tem alguns caras Que falam Ah eu não uso cueca Porque me incomoda Eu não uso cueca Porque ela me aperta Eu não uso cueca Porque é desconfortável Se esse é o motivo De você não usar cueca Você está usando a cueca errada Porque quando você usar A cueca certa Você vai ver Que ela não incomoda Ela não coça Ela não machuca Ela não aperta Porque ela é a cueca ideal Pra você estar usando Tanto no tamanho Quanto no material Que foi o que eu falei aqui Que é extremamente importante Beleza? Estou deixando aqui embaixo O link da Insider Cupom de desconto T12 E é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!